Decorreu na manhã de domingo uma caminhada entre os Centros Históricos de Valença e Tui, numa iniciativa orientada pelo Clube Anda Tui Rego da Pedra. Vamos a fazer uma caminhada dentro das duas cidades, sem escaleras, sem chanzos, para poder fazer uma coisa de cómoda e que a gente, todo mundo, pode ir sem problema nenhum. Porque a gente aprende a conhecer o que tem ao redor que não o conoce e para que comece a andar, que dizem que se andando tudo é o melhor que há para a saúde. Esta é uma atividade da Câmara Municipal de Valença que pretende promover a mobilidade sem transportes. Nesse sentido, a Ponte Centenária Internacional esteve fechada ao trânsito para facilitar este percurso. Vamos fazer com que realmente seja um dia sem automóveis aqui entre os dois países. Portanto, pretendemos, acima de tudo, mostrar que realmente podemos mobilizar-nos, podemos andar sem carros para sermos muito mais saudáveis e realmente tornar o país muito mais sustentável. A iniciativa surge no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade e dinamiza a união entre os dois países.